Hoje eu vou te ensinar como assinar, como assistir, como colocar na sua televisão o HBO Max Se sua televisão é uma televisão smart, eu vou te ensinar Se sua televisão é uma televisão que não é smart, mas tem entrada HDMI, eu vou te ensinar também Se sua televisão é uma televisão muito antiga, de tubão de imagem ou quadradona, mas você não quer trocar ela Eu também vou te ensinar a assistir o HBO Max nesse vídeo, cara Todo mundo vai sair daqui feliz, eu só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo Galera, primeira coisa que a gente vai começar com a televisão mais moderna, televisão smart com aplicativos com tudo Você vai pegar ela e vai procurar o símbolo da HBO Max ou no controle ou na sua televisão, você vai ligar ela e procurar Não tem como demonstrar, galera, porque cada televisão tem um sistema Você vai procurar o aplicativo, beleza? Muitas televisões só tem o aplicativo da Netflix ou no máximo do Prime Video, que é os principais hoje Não tem outros streams, algumas tem, algumas não Normalmente LG tem, algumas Samsung não tem Então você vai procurar ali as televisões, ok? Achou aplicativo? Eu vou deixar o link na descrição para você se cadastrar no HBO Max com a promoção de 7 dias de teste gratuito Se cadastra, faz o login Então vou deixar uma promoção para você embaixo, bacana? Segunda etapa, pessoas que tem televisão e smart TV, mas não acharam o aplicativo Você tem uma smart TV, tem o Netflix, tem o Prime Video, mas não tem talvez outro aplicativo, não tem a parceria Então tem um método que eu utilizo, é você ter a assinatura do Amazon Prime Video e dentro do Prime Video tem a categoria HBO Max Como se fosse um canal, é um canal na verdade Você vai entrar e assistir os filmes por lá, bacana? Essa promoção vai estar aparecendo para você aí na tela, ok? Tá aí ó, uma parceria do Prime Video com HBO Max Porém você tem que ter a assinatura do Prime Video, que é R$14,90 E também ter a assinatura do HBO Max dentro do Prime Video, né? Não é você assinar fora do Prime, você tem que ter a assinatura no Prime Video Ah Ricardo, mas eu já tenho a assinatura, então você tem que cancelar e fazer uma nova assinatura dentro da plataforma do Prime Video Mas pode ficar tranquilo, porque eu vou deixar o link na descrição de 7 dias de teste do HBO Max Você não paga nada para você conferir essa plataforma dentro do Prime Video E também 30 dias do Amazon Prime Então isso já é uma economia que eu estou te ajudando aí Então você vai ganhar 30 dias do Amazon Prime e 7 dias do HBO Depois do período de teste, você soma os dois valores Que você vai ver que não vai ficar caro não Fica menos de 50 reais se não me engano Você calcula aí, né? Pouquinha coisa, aí vale muito a pena Beleza galera? Você vai entrar dentro do Amazon Prime Video Categoria HBO Max E assistir por lá dentro, ok? Por exemplo, esse controle meu aqui ó Ele tem o Amazon e tem o Netflix Então como que eu iria assistir o HBO? Então eu clico aqui no Amazon E lá dentro vai ter a aba HBO Max Bacana? Para televisões que não tem o aplicativo disponível diretamente Beleza? Vamos agora para a terceira possibilidade Você tem uma televisão, talvez ela é até fina De uma televisão de plasma, alguma coisa do tipo Ela tem entrada HDMI, mas não é uma televisão smart Você vai ter uma possibilidade de você meio que transformar sua televisão Uma smart TV com este aparelho aqui ó Eu vou deixar o link na descrição também Chama Fire TV Stick, ok? É um dispositivo do Amazon Que você pluga ele na sua televisão Bacana E você plugou ele ali E você tem acesso a todos aqueles aplicativos Disney, Netflix, Prime Video, HBO Tem todos os aplicativos ali, ok? Mas não é de graça, né? Os aplicativos tem que ter assinatura Aí se você já tem assinatura do HBO É só você entrar, clicar no símbolo da HBO E fazer o login e assistir Simples demais Vantagem desse aplicativo Ele vem com esse controlinho aqui Que tem comando de voz Por exemplo, eu aperto aqui e falo Alexa, abrir HBO Max Então automaticamente a televisão liga E entra no HBO Max Alexa, colocar no filme Game of Thrones Série, né? Game of Thrones HBO Max Vamos supor que já está logado Já entra automático Isso aqui é o comando de voz Esse aparelhinho aqui Na faixa de R$199, R$200 Hoje está R$199 Promoção do Prime Day Porém ele costuma ficar na faixa de R$200 e pouco Depende da versão Da versão que você quer Bacana? Quarta possibilidade que eu vou trazer para você Para pessoas que tem televisão de tubão Pessoas que tem televisão, por exemplo Que não tem HDMI A versão mais antiga, ok? Ela não tem HDMI Talvez tem USB Mas não tem HDMI Não tem mais nada A versão um pouco mais antiga Galera Ela não é smart Ela não tem entrada HDMI Então a possibilidade que você tem É você fazer uma assinatura Ou do DirecTV Go Ou do Sky Eu vou deixar os links também na descrição De promoções para você Parece que o Sky tem instalação grátis Tem algumas coisas legais aí também E o DirecTV Go tem 7 dias de teste gratuito O link está na descrição DirecTV Go é tranquilo Você vai clicar aí Vai se cadastrar E tem o Sky A Sky já é antena Aí você vai colocar na sua televisão Bacana galera Então você vai ter essas possibilidades Então televisão mais antiga Eu recomendo mais o Sky O técnico vai aí Colocar a televisão Na antena na verdade Puxar aquele cabo E ligar na sua televisão Você vai pagar uma assinatura mensal Aí de um valor de 50, 100 reais Não me lembro o valor Você vai estar pagando E vai ter todos aqueles canais da Sky Que tem o HBO Tem o Disney Tem muitos canais É um pouco mais caro É um pouco mais antigo Mas muita gente gosta Então vou deixar o link para você Etapa número 1 Procurar aplicativo Ok? Etapa 2 Que eu ensinei para vocês É para quem não achou O aplicativo Essa promoção Essa parceria do Amazon Com o HBO Etapa 3 Fare TV Stick Para quem tem uma televisão Que tem HDMI E possibilidade 4 É a Sky Está aí embaixo Na descrição Ficou com dúvida Me chama nos comentários Até a próxima Ok? Fui Fui E aí E aí